Eu já disse que eu tô bem, caralho. Aqui só cola quem quer usar e ficar doidão. O que você veio fazer aqui? Você é polícia, é? Polícia? Nem fodendo! Eu só quero me esconder em algum lugar, cara, só isso! Peraí! Você tá fugindo da polícia e veio esconder o teu rabo aqui no nosso negócio? Quer ferrar com a gente, ou vadia? Aí, mano! Eu tô achando que essa mina quer foder com a gente. Vamos fudê-la primeiro. É, vamos, vem cá, eu sei que você gosta. Sai! K qué hora? Godchino! Puta! Ah! 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 E aí! Coisa de novo! O Facebook é meu logo! Poishi, veja, veja! Quem soita te Gospel disse? House Tem 해도 do nossoka agora. Vem aqui até a sida do nossoja общera? Tau aqui na olurna. Nada de scenarios que observar ela se torna na frente aqui. Oooooooom! Nossa senhora! Vamos aqui!